Fala galera da Guerreiro Parts, Leandro quem fala aqui. Hoje eu estou fazendo um vlog assim sensacional, né? Porque olha bem essa visão, com uma câmera de 360 graus. Não estava dando muito certo esse trem para filmar não, eu vou deixar só um pouquinho assim, só para vocês verem onde eu estou. Vou dar um 360 aqui só para vocês terem ideia de onde que eu estou gravando para vocês. Olha isso, eu falei no meu último vídeo que eu ia trazer um vídeo gravando no caiaque, hoje eu estou no stand-up paddle, estou posicionado no mar de Minas, aqui é a represa de Furnas, mais especificamente em Pimenta, certo? Olha aquela paisagem, ver se tem cabimento uma coisa dessa, aqui é a minha paixão. Bom, falei que ia gravar, cá estou eu, gravando um vídeo para vocês de como é fazer um vlog com a Insta 360. É um vlogzinho um pouco inusitado, né? A câmera está me incomodando um pouco aqui, foi só para você ver a imagem, eu vou abaixar ela de forma que fique bom para mim e bom para vocês também, fechou? Qualquer coisa eu estou aqui, é só me chamar. Então, considerações, Leandro, dá para fazer um vlog com a câmera? Poxa, dá, olha aí, é legal. Só que igual eu falei no outro vídeo, ela filma em 5.7K, e aí? Mas por mim está ótimo, eu estou todo apetrechado aqui, igual vocês viram, estou com o colete para a GoPro, coloquei esse suporte aqui para ver se ficava legal, que é uma gambiarra que eu fiz, mas não gostei muito no remo. Estou com um bastão pendurado aqui no cantinho, dá uma olhada para vocês verem aqui, estou com esse bastão pendurado aqui, que é o da GoPro mesmo, já fiz alguns vídeos, e eu não posso arriscar cair com ela na água, não porque ela não pode molhar, mas eu estou com um protetor de lente que não pode molhar, porque ele entra água e não vai ficar legal, e porque ela não tem dóia, se eu estivesse com ela solta é um perigo, mas é top. Esse vídeo eu estou gravando porque o lugar é bonitaço aqui, entendeu? E eu estou dando para vocês um outro ângulo de visão, um field of view aí, para vocês terem ideia de onde eu estou passeando aqui, dando uma relaxada. Eu estou gravando, dando uma relaxada. Eu estou gravando no feriado, dando uma passeada de stand-up, eu tenho uma casa aqui. Então, é isso. Um videozinho rápido, já pegou umas duas vezes aí na lente, peço desculpa, porque é difícil remar com ela aqui. E se inscreva se você não é inscrito, deixa o like no canal, compartilhe com o seu amigo que está afim de ver como é fazer um vlog com a Insta360. E quem gostou das belíssimas imagens, continue aqui comigo, que eu vou continuar gravando. E quem não gostou pode sair, que eu duvido muito. E olha que eu sei o tempo que vocês saem, viu? Você acha que eu não sei o tempo que vocês veem meus vídeos? Quem curtiu, quem não curtiu? Quem está inscrito, quem não está? Vocês podem tratar de dar a moral para o canal. Pode tratar e dar a moral para o canal. Aqui, isso que vocês estão vendo aqui na frente, é uma ilha. Como o lago agora está alto, porque ficou dez anos baixo. Então, eita, já pegou de novo na lente, peraí. Pronto, agora acho que não vai pegar mais não. Ficou dez anos o lago, ficou baixo. E agora ele subiu de novo. Esse pedaço onde eu estou nadando aqui, estava seco, 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 seco. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, se não me engano, falando da GoPro 9, que eu gravei aqui, que eu gravei aqui, que está sequinho, sequinho, sequinho. E agora, graças a Deus, tem água para caramba. Então, essa ilha está quase desaparecendo aqui na frente. Eu estou longe para caramba de casa. Deixa eu ver se dá para ver. Para quem tiver interesse, para quem gostar de configuração de vídeo, essas coisas, eu estou gravando em 5.7K e 5.7K. FPS. Olha lá como está bonito o sol. Vê se tem base uma imagem dessa. Deixa eu tirar aqui para mim. Olha para você ver. Que loucura. É bonito. Pensa num lugar bonito. No. E tem água com força. Olha lá para frente para vocês verem. O bom de ter a câmera 360 fazendo vlog, é que eu posso falar assim, olha lá para vocês verem, lá na frente, e eu não preciso virar a câmera. Eu posso simplesmente, nas configurações de edição, virar a imagem para lá. Tem um bicho no meu óculos. Eu posso simplesmente, nas configurações de edição, virar meu vídeo para lá, porque ele já está gravando em 360 graus. Então assim, poxa, fica grande e fica. Você tem um PC legal para editar? Tenho, pô. Então vale a pena para caramba. O que você faz? Esse tipo de vlog mostrando coisas para as pessoas que te assistem? Coisas que eu digo assim, você estava passeando pela rua, se filmando. Poxa, acontece uma coisa legal do outro lado, com uma GoPro, se você não tiver virado para lá, você não pega. Com a Insta 360, você não precisa guiar. Você deixa ela no espaço fixo, numa área fixa, igual está no meu colete aqui, que eu peguei um lá na loja, para você que tem interesse em acessórios para a GoPro, Insta 360 e similares. Vou deixar o link aqui embaixo. E também, eu tenho um curso, dois cursos na verdade, para a GoPro 5 a 7 e 8, 9, 10. Está gravado, vou deixar aqui, está na promoção. Então, corre lá e compra, porque vai te ajudar muito a entender as configurações da câmera e como que você faz para poder utilizá-la da melhor maneira possível, quais acessórios você precisa comprar. Então, o curso está disponível aí com preço promocional. Link na descrição, beleza? Deixa eu baixar a câmera aqui de novo, só para não me atrapalhar no remo, porque senão eu fico batendo o remo nela. Eu já até perdi a bola de onde eu estava falando, mas enfim. Isso daqui que está aqui é uma ilha. E acho que ela é isso que eu estava falando. E como a água está muito alta, ela está quase sumindo. Vocês estão vendo que tem meio que uns galhinhos ali, ó? Aqueles galhos quer dizer que está muito raso. Olha que loucura, parece que só porque a gente está no meio do lago que está fundo... Eita, o narizinho está meio ruim, desculpa, turma. Só porque a gente está no meio do lago que está fundo, não é não. E muita gente toma ferro nisso. Inclusive, um cara morreu aqui tem dois meses, que ele passou de barco de lá de trás, de lá de trás, aonde eu tenho casa, atravessou aqui, foi lá para a fazenda do outro lado, bateu num pouco aqui, virou a canoa, não sabia nadar e morreu. Infelizmente, uma história triste, mas... Olha aqui para vocês verem, está dando para ver o fundo? Olha lá as árvores, que caramba! E aqui a gente está chegando em uma parte bem rasinha. Eu creio que ainda não dê pé, está vendo? Mas a gente já vê uma vegetação toda aqui embaixo. Olha que fantástico isso, olha para vocês verem. Olha que legal. Eu espero que... Não é só, vou ver na edição se deu certo ou se não deu, para vocês verem o que eu estou vendo. Mas, se tiver dado, vai ser bem legal. Eu tirei o óculos aqui agora. Aqui já dá para ver facilmente o fundo. Tomara que dê aí. A qualidade da Insta 360 é bem boa. Ah, uma coisa importante. É que o filme final dela... Ele é... Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. O filme final dela sai em 1080, tá? Por mais que vocês gravem em 5.7K... Olha para você ver. Está muito raro. Olha isso, galera. Olha isso. Do caralho. Isso é do caralho. E eu vou mostrar para vocês onde eu estou, vocês vão ficar chocados. Falar, Leandro, como assim eu vou falar isso? Isso aí, ali, ó. A ilha ali, ela... Vem aqui, essa ponta, e vai até lá na frente. Vai muita coisa. Olha isso. Eu vou apoiar o remo aqui no chão. Olha lá. O remo está apoiado no chão. Olha que coisa mais fantástica. Sério. Deixa eu parar e tirar uma foto no meio do lado aqui. Para vocês. Só eu não caindo, porque está um frio. Vai estar um frio danado. Então é isso, turma. Eu vim mostrar para vocês aqui como é fazer um vlog com a câmera, com a Insta 360. Eu vou tentar descer sem cair. Mas eu sei. Desci. Caramba. Desci. Vou passar ela para cá para vocês verem. Quer ver? Segura aí. Vou pegar ela na mão. Pronto. Passei ela para cá. Olha onde eu estou. No meio do lago. Olha isso. Não solta muito forte. Olha aí. Estou no meio do lago. Dando um 360, porque eu nem precisaria dar um 360. Certo? Se eu parar assim, levantar a mão, eu consigo mostrar para vocês aonde eu estou e todos os lados. Certo? Eu posso até fazer uma outra coisa aqui, ó. Que eu tenho de opção que eu trouxe na minha gambiarra. Olha que super gambiarra que eu fiz aqui. Está vendo? O bastão está pendurado aqui para não cair. Tem um arma e tem um colete. E... Olha isso que caramba. Aqui estou eu. No meio do lago. Em pé. Que não está fundo. Poxa, Leandro, mas você está aqui, mas é tudo raso? Não. É só esse pedaço. De lá até a ponta, que é dessa forma. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro, da Gorinoparts. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva. Deixe o joinha. Compartilhe com um amigo para me ajudar 100%. E fui. E fui.